Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio trazendo mais um vídeo para vocês. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou contar a história de um time chamado Lanús, lá da Argentina. É uma nova série de vídeos que eu vou gravar aqui no canal, tá? Se você já é inscrito, deve saber que eu tenho aqui uma série de vídeos onde eu conto histórias de times brasileiros. E aí agora eu decidi ir um pouco mais além, apresentar para vocês alguns times de outros países que são vizinhos aqui do Brasil, beleza? Então eu vou começar com a história do time do Lanús. Na verdade eu não vou me aprofundar muito bem na história do time. Eu vou apresentar apenas as principais informações do time, tá? Com marcos importantes da história, estádio, informações importantes, enfim. Sobre o time para vocês conhecerem aí melhor, beleza? Espero que vocês gostem. Depois eu vou gravar mais vídeos de times tanto da Argentina quanto de outros países, tá? Enfim, do México, do Paraguai, Uruguai, Chile, enfim. Times da América do Sul sem ser o Brasil, né? Porque no Brasil eu já tenho aqui uma série onde eu só conto times brasileiros, beleza? Então é isso. Espero que vocês possam gostar aí. Se você quiser deixar alguma sugestão de time para que eu possa pesquisar e apresentar as principais informações para vocês aí, coloca aí nos comentários desse vídeo que eu vou ler todos e vou me preparar para pesquisar a história do time que você sugerir. Beleza? Então é isso. Roda a vinheta e vamos aqui direto conhecer um pouco da história do Lanús. Bom, então vamos dar início aqui à apresentação do time do Lanús. Primeiramente, como eu sempre faço quando eu vou contar a história de um time, né? Tanto do time brasileiro como agora dos times hermanos do Brasil, eu começo contando as informações básicas do time, tá? Eu vou mostrar para vocês aí agora o símbolo do Lanús. Vai aparecer na tela para vocês aí, né? O escudo atual do time. Vou mostrar também aí o estilo de uniformes. Tanto o uniforme principal quanto o uniforme que eles jogam fora de casa, né? O estilo de uniforme do Lanús, que é muito bonito por sinal. É o estádio deles, que se chama Ciudad de Lanús, também conhecido como La Fortaleza. Tem capacidade aí para mais ou menos 47 mil pessoas. E também algumas imagens da cidade-sede do Lanús, né? Que se chama, a cidade se chama Lanús. Fica na província de Buenos Aires, na Argentina. Beleza? Cidade de Lanús aí. Voltando para cá. Nome oficial do clube. Clube Atlético Lanús. Fundação, dia 3 de janeiro de 1915. Um apelido do time, pessoal, que eu encontrei aqui através da minha pesquisa, é Granate. Esse é um apelido do time. Os principais rivais do Lanús são o Banfield e o Tajeres. O Tajeres, inclusive, para quem aí acompanha o futebol sul-americano, eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana aí um tempo atrás, né? O Tajeres. Origens do clube. Então, agora aqui eu vou contar alguns pontos importantes da história do Lanús, tá? Bom, e tudo começou lá em 1915, que foi o ano que o Lanús foi criado, né? E como que começou? Vizinhos se uniram para criar um clube, né? Não havia um time lá na cidade e a população ficava muito ociosa, enfim. Esses vizinhos se uniram para criar um time, aliás, um clube, com o objetivo de abranger vários esportes, tá? Tênis, vôlei, basquete, enfim. E o futebol também, né? Aí, o nome do clube, eles homenagearam um homem chamado Anacásis Lanús, que foi um homem francês que foi para a Argentina um tempinho atrás aqui, tá? Mais ou menos ali em 1854, foi para a Argentina. E ele, quando ele chegou na Argentina, ele criou um povoado chamado Lanús, Lanús, que hoje é uma cidade lá da província de Buenos Aires. Então, em homenagem a ele, o nome do clube se chama Lanús. Depois de criar o clube, eles se inscreveram numa liga chamada Intermédia, que é uma liga de futebol lá, era, né? Uma liga de futebol na Argentina que dava acesso a uma divisão superior lá na Argentina. No dia 11 de abril de 1915, eles jogaram a primeira partida oficial do clube. E o jogo foi Clube Atlético Buenos Aires e Lanús. O placar foi 3x1 para o Clube Atlético Buenos Aires, ok? Avançando aqui um pouquinho. 1919. Esse foi o ano que o Lanús acessou a primeira divisão da Argentina. Acessou a primeira divisão pela primeira vez. No ano de 1929, é o ano onde acontece a inauguração do estádio conhecido hoje como La Fortaleza, né? Inclusive, pessoal, esse estádio só foi construído, né? Porque, nesse ano aqui, a empresa chamada Ferrocarril de Sud doou um terreno para construir o estádio. Tá? Então, o terreno onde o estádio foi construído foi doado por essa empresa aqui. E o primeiro jogo oficial nesse estádio foi Lanús 5, Platense 2. Já começou com o pé direito, né? Agora eu vou contar aqui para vocês os principais títulos que o Lanús conseguiu até aqui. Até o ano de 2021, precisamente, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui em um outro ano aqui do futuro. 2022, 2025, 2050, não sei. Coloca aqui nos comentários os novos títulos que o Lanús conseguiu ganhar depois desse vídeo aqui, beleza? Mas, até agora, o Lanús conseguiu esses títulos aqui, os principais. A nível nacional ganhou o Campeonato Argentino da Série A duas vezes, sendo que o último foi em 2016. O Campeonato Argentino da Série B quatro vezes, sendo que o último foi em 1992. A Liga Apertura Argentina, uma vez, em 2008. E agora, dois títulos a nível internacional. A Copa Sul-Americana, uma vez, em 2013. Se você acompanha o futebol, você deve lembrar. Esse título aqui da Copa Sul-Americana foi contra a Ponte Preta, em 2013, tá? E a Copa Comenbol, uma vez, em 1996. Campanhas de destaque, também, até aqui, ano de 2021. Vice-campeão da Libertadores no ano de 2017, aquele ano onde o Grêmio foi campeão, tá? O Grêmio ganhou o primeiro jogo de 1x0 e ganhou o segundo por 2x1. Só que o Lanús, ele fez, assim, uma excelente campanha nessa Libertadores, eliminando o River Plate na semifinal. E o San Lorenzo, são times também argentinos, né? Mostra aí que a campanha do Lanús realmente foi muito boa, né? Eliminando times mais experientes do que ele. O Lanús é considerado um time de bairro lá, né? Na Argentina. E também, pessoal, ele foi vice-campeão da Recopa no ano de 2013, perdeu pro Atlético Mineiro, né? Quem é campeão da Sul-Americana, joga com o campeão da Libertadores. Essa é a Recopa. E aí, o Galo foi campeão num jogaço lá. 4x3 pro Galo. Alguns ídolos do time. Através da minha pesquisa, esses aqui são alguns jogadores e técnicos, né? Que se tornaram ídolos do time. Se tiver algum outro aí, você for um torcedor do Lanús ou tiver mais conhecimento que eu, coloca aí nos comentários, tá? Primeiro, Ariel Ibagaça, Carlos Roa, Sebastián Blanco, Diego Valeri, José San, eu acho que a pronúncia deve ser mais ou menos assim, José San, Esteban Andrada, Agustin Marquesin, Ramon Cabreiro, que foi um técnico lá do time. Torcida do time. Quem é um torcedor do Lanús é chamado de Colorado. Agora eu vou mostrar pra vocês aí algumas imagens da torcida do Lanús, pra vocês terem uma ideia aí de como que se comporta a inchada, a torcida do time. Eu gostei! Eu gostei! Amém. 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 As quais eu vou pesquisar e mostrar aqui para vocês tá e se você gostou desse vídeo aí deixa um like para o YouTube recomendar ele para outras pessoas como você e se inscrever e também no canal para você continuar acompanhando os meus outros vídeos né todo líquido que eu gravar você vai receber a notificação, mas eu tenho que estar inscrito no canal, se você também quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu no grupo de WhatsApp do Facebook vai ajudar demais a divulgar o meu conteúdo beleza. Bom, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo pessoal, até mais